Gravando. Eu vou montar a minha loja aqui no Jardim de Petrópolis, porque é aqui que eu moro e o futuro de Novos é aqui também. Tendência de Novos crescer é pra cá. O Petrópolis vem desenvolvendo, com várias empresas desenvolvendo, pessoas de fora chegando mais na cidade. Isso é bom sinal, né, João? É, Marcos. Quando o prefeito vai e vem, aí você pode ver que o seu Leucir entrou na prefeitura. Então, ele deu uma outra visão aqui pro Petrópolis. Aí, pra você ver, ele fez asfalto, tá construindo várias, fez as pracinhas, construiu, deu outra cara no Boa de Saúde. E com essa mudança que ele fez, você pode ver que já tá desenvolvendo mais um bairro. Só na avenida aqui, nessa avenida do Mazagão, só esse ano aqui já montou mais de cinco lojas. Então, é cinco empresários que estão vindo pro bairro. Então, nós temos mais. É que agradecer ao prefeito de estar olhando pro nosso bairro também. E a Madelene Petrópolis agora, uma novidade, ela vai investir no programa Web Shop TV e daí no CC TV, né, João? É, Marcos, eu acho assim, que toda empresa tem que ter, tem que divulgar, tem que divulgar seu... Divulgar seu espaço, tem que divulgar o que que ele tem pra atender melhor a população. Então, eu acho que sem uma imprensa é difícil, né, Marcos? Com supervisão técnica de Fernando Moraes, Marcos Lopes para o Boleto News. �! E aí Obrigado.